O Salgadinho é a mira da poesia da gente Tem dois poetas no palco e uma multidão na frente Deus abre as portas do céu pra gente e canta a repente Vai ser um show de repente hoje na comunidade Que o povo tinha esperança e eu também tinha vontade É muito bom quando um sonho se torna realidade Eu vim matar a saudade que há muito tempo eu sentia Os versos vão caminhar nas notas da cantoria São seis meses de trabalho pra uma noite de poesia Vi que voltei alegria do começo até o fim O povo na minha frente e um açude atrás de mim E quem é que não se inspira cantando num canto assim? Está bonito o festim mais forte que os coliseus Você vai pagar meus versos e eu tentar pagar os seus Cantar mais perto do povo e dormir mais próximo de Deus Enfim, um trato dos meus novamente eu consegui Por isso que agradeço ao povo que conheci E ao céu que me ampara agora e adeus porque estou aqui Eu já passei por aqui e por isso é que tanto louvo Depois de quase dez anos fui convidado no novo E poeta sacia a alma quando canta pra esse povo Que se depender do povo também do meu pensamento Da garganta do colega e do som do meu instrumento A noite vai ser pequena pra tanto acontecimento Eu vou mostrar meu talento e você vem sem timidez Que os versos que a gente canta e o trato que a gente fez Que eles possam servir de emoção pra o coração de vocês Você vem mais uma vez aonde o povo lhe atrai Seu pai já cantou aqui mas você agora vai E botar as marcas do filho no rastro dos pés do pai A dupla cantando vai com o porte de baluarte Você chegou de outro estado e aqui tomou sua parte E eu vou dar mais um mergulho no oceano da arte Cada um consuma paz e uma mensagem se traz Ceará e Pernambuco graças a Deus estão em paz E vão mostrar no salgadinho do que o Nordeste é capaz Eu estou feliz demais e a festa está de primeira Não trato sem compromisso não sou de cantar besteira Não sou imprensado fácil e não canto de brincadeira Eu sou da mesma maneira já avançado na idade Não toco por brincadeira não canto por vaidade Que o que eu faço tem a dose de responsabilidade Nossa dupla na verdade vai enfrentar a porfia Você forçou seu juízo procurando a sintonia E vou encostando as narinas nas flores da poesia Como seu Antônio queria vamos fazer a seresta E falando em oceano o outro cantando a floresta Para o povo que está presente voltar mais feliz a festa Sem ter tudo a nossa festa vai ser feita de alto nível Você cantando o que sabe eu faço o que for possível Uma festa incomparável e uma noite inesquecível Será mesmo a inesquecível a festa da região Coloque Deus no juízo e bote Deus no coração Que eu vou atrás dos meus anjos e emendar o céu no chão O mundo da inspiração vai me servir de agasalho Você vem como arquiteto elaborar um trabalho E eu vou revelar meu cheiro como uma flor do cascalho Eu vou mostrar um trabalho que tiro do meu juízo Transformando terra seca em flores do paraíso Que o poeta faz de tudo quando canta de impravi Eu encontro um paraíso com toda apologia No juízo sobra verso, na voz sobra melodia E nós dois viramos atletas na Copa da Cantoria Eu sei que durante o dia ouvirão o Irrushinóis Mas as árvores se empolheram por debaixo dos cipóis As árvores já estão dormindo e agora cantamos nós Ouve o povo a nossa voz e tudo que a mente produz O povo é o desafio e a viola é nossa cruz E Deus entra na nossa alma igual um raio de luz É confiante em Jesus que eu vou divulgar meu plano Pegar de meu instrumento ao lado do meu mano Na festa melhor da vida, pra o povo melhor doar A cantoria do ano vamos fazer dessa vez Canto faz pra cidadino, pra urbano ou montanhês Quem faz a festa é a gente, mas quem ganha são vocês É a festa desse mês aonde o povo sossega Vou fazer com o boi manso quando na carroça pega Não dá música na canga, nem se escora no colé Foi só pra começar O disco fica aqui, hoje vai ter uma cantoria O som já foi montado, a cantoria já está nos seus primeiros passos E a nossa gratidão e a nossa responsabilidade É estar cumprindo esse trato que a gente fez Não só com dois ou três promoventes, não só com o pessoal do sítio Salgadinho Mas a todos da região que participam da cantoria Cantoria essa que é a maior cantoria da região Eu disse a Sebastião várias vezes Nós vamos fazer a maior cantoria da região E uma das maiores do Nordeste, sem dúvida nenhuma Nós graças a Deus temos muitas oportunidades de cantar em cantorias boas Cantorias bem promovidas, festivais dos maiores do Brasil Mas essa cantoria é uma cantoria que contém a gente Porque a gente vê uma multidão paralisada Esperando a mensagem dos cantadores Não é apenas por crédito dos promoventes Também sim, mas não é apenas por isso É pelo verdadeiro gosto que existe ainda pela cantoria Enquanto muita gente apregoa por aí afora Que a cantoria está morrendo Que não tem novos representantes Que a cantoria de hoje não é como a cantoria do passado Existe um grupo de pessoas de responsabilidade Trabalhando aqui essa cantoria Desvirtuando tudo o que está sendo dito por pessoas Que não tem o conhecimento real da cantoria Então não quero me prolongar Porque acredito que a noite vai reservar muitas surpresas Para a gente e para vocês Eu acredito que essa noite vai ser muito importante Principalmente para mim Que sou da região Receber um convite Atuando na região Sem dúvida é uma prova do reconhecimento Do trabalho que a gente vem fazendo Trabalho de formiguinha Devagarinho até chegar a um objetivo Eu esperei quase 10 anos por esse chamado Eu estive aqui aos 14 anos Numa cantoria de Ismael Pereira e de meu pai Chico Alves E eu fiquei pensando Quando é que eu vou ser chamado? Eu nunca vou ser chamado para cantar aqui O que passou no meu pensamento e no meu coração Foi verdadeiramente isso Mas Deus é bom E nós somos profissionais responsáveis E o meu dia chegou E o que for no meu alcance Se Deus me inspirar Se Deus me ajudar E ajudar o colega Sebastião Dias Esse repentista polivalente Um dos maiores cantadores de toda a história da cantoria Sem nenhuma rasgação de seda Dando a César o que é de César Eu acredito que essa noite vai ser boa para todos nós Então vamos pedir inspiração a Deus Paz no coração de cada um E que a noite seja repleta de cantoria De inspiração, de alegria Para os cantadores, para os promoventes E para vocês Porque sem vocês não teria nenhum significado Uma cantoria dessa expressão, dessa magnitude Vocês são responsáveis por essa festa Então vamos cantar e pedir a Deus que a noite continue Nos fortalecendo e nos dando condições de cantar Melhor do que começamos Para que as expectativas de cada um Sejam alcançadas Então nosso boa noite a todos E vamos continuar E vamos lá Amém. 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 Quantas orações pensaram? Quantas ideias tiveram? Quantos livros publicaram? E quantas palavras disseram? O que os homens fizeram para Deus não imitar? Quantas arrombas de sal mudou nas águas do mar? Deus sabe responder isso, não tem a quem perguntar. Pergunta em todo lugar, quantas lendas já criaram? Quantos já nasceram mortos? Quantas armas já criaram? Quantos sorrisos já deram e quantas lágrimas derramaram? Os homens não calcularam sonhando atrás de troféu. Que fogo tem no relapo? Quanta barra tem no véu? E quantas exéguas se medem do pó da terra para o céu? O homem não diz ao léu se o fim do mundo está perto. Quantas folhas necessita para o cerrado ser coberto? E nem quantos grãos de areia devem existir no deserto. O homem não quer ter certo porque Deus está do além. Mesmo fazendo uma arma o homem conhece bem que a mão que faz um fuzil sabe fazer pão também. O homem não diz ao léu se o fim do mundo está perto. O homem não diz ao léu e quantos vírus tem no ar? Quantas veias tem na terra? Quanto de sal tem no mar? E quantos perdões é preciso para um pecador se salvar? Depois de se salpultar e depois do corpo morrer? Se no céu tem outra vida para o corpo renascer? Essas perguntas que eu fiz só Deus sabe responder. Dovido ele me dizer qual é o peso da serra, onde é o final do mundo e onde é o centro da terra? E quantas gotas de pessoas já derramaram na terra? Só Deus fazia na terra uma coisa que eu garanto. Entre a pinha e o limão, uma cena que causa espanto, um seio azedo, outro doce, nascidos no mesmo prato. Por que aqui tem um prato e a gente pode sofrer? Donde vem a emoção e por que temos que comer? Pergunto a toda pessoa e ninguém sabe responder. O homem pelo poder e muitas vezes fica obiço. O corpo sem preconceito, a alma sem compromisso. E só depois que a gente morre é que Deus refunde isso. O homem no seu feitiço cria algum computador. Faz toda revolução e a arte possui pavor. Que a criatura não pode ser maior que o Criador. Se Deus é o genitor e diz Jesus de Nazaré. Se sabe é depois da morte e isso se for na fé. Que quem morreu não voltou pra dizer que rei tu és. Décima primeira cantoria do Cid Salgadinho não podia ser diferente. Grandes nomes, inclusive, eu estava batendo um papo com ele aqui nos bastidores, com o Sebastião. E pra minha surpresa, ele é vereador lá de Tabira, não é assim que se diz? No Pernambuco, não é? Fiquei feliz demais encontrar ele aqui. O Valdeberto, juntamente com o Antônio de Alvira, falou muito bem de você, Sebastião. Muito obrigado. E o Jonas, especial comentário, Jonas. Filho logo de quem? Um dos maiores poetas que nós temos aqui. Ele que é o pai dos versos de improvisos. Tem programa de rádio, já dividi espaço com ele lá na Rádio Jornal também, com o seu pai, Jonas. É bom demais esse encontro, viu? Um encontro proporcionado pra vocês que adoram, que são amantes dessa cultura nordestina, que tem a nossa cara, tem o nosso jeito. E sem os patrocinadores não seria possível acontecer esse evento. Por isso que o Valdeberto, assim como o Antônio, organizadores, pediu pra gente fazer uma parada rapidinha pra citar. Alguns patrocinadores serão citados no decorrer da apresentação desses grandes artistas. Como os patrocinadores do Jucaz, da Lanchonete, Pizzaria Paulista, as Casas Alves, J.A. Variedades, LVM Construções, Mercearia Santa Helena, Mundiga Confecções, Batecer o Tempo, Ligue Gás, Farmácia, Farma Nova. Lá de Jucaz também o vereador Ademar apoiou, o Totó e o Jordã, aqui conversando na lista dos patrocinadores. Quem mais tá com a gente? Do Sítio Salgadinho, o Negão e Família, a Socorro, a Maria, a Gente Saúde, o Antônio de Moça, a Osani, Gildo, Angelina, Miguel, Lúcia, Francisca, Igorete, Dico, Dé, todo mundo apoiando. Sem essas pessoas não seria possível acontecer a 11ª. E em breve, ano que vem, eles já vão divulgar aqui, eu acredito, até o finalzinho, nós vamos saber as atrações do ano que vem, que o Antônio vai trazendo, não é, Antônio? Até o final dessas apresentações de hoje, você vai ficar sabendo as atrações do ano que vem, nesse evento. Que vai ficar eternizado, mais uma vez, pelo Genival, que grava tudo aí, o Genival. Os patrocinadores já copiaram, eu cito alguns deles, mas sairá todo mundo. O doutor Chico Florentino, o Gilvão Florentino, o Jacinto Florentino, o doutor Vilmar, o Rodrigão também, o vereador Germano, Regilânia, São Maurício, Alderi e Deusa, Geraldo e Zé Simão, Sulênia, Luzimara, Vanda e Nestor. São alguns dos patrocinadores, essa noite. Recordar, mamãe querida, vou fazer achando ruim, é lembrar daquela rosa que caiu do meu jardim, recordar o suprimento de quem mais sofreu por mim. Lembro, mãe, perto de mim, no meu tempo do passado, aonde fui tão querido e aonde fui tão amado, recordando da prazer e sem ela estou magoar. vi seu corpo amortalhado nos causando piedade, que quando mamãe querida partiu pra eternidade, o céu se encheu de alegria, mas eu me enchi de saudade. Mãe, a palavra é saudade, eu dela sou divisor, sei que o M é de materno e a letra A de amor, e o E é de eterno ensino dos costumes do Senhor. Foi um cenário de amor, nas cenas que me mostraram, quando o caixão de mamãe e meus parentes sepultaram, eu quis ir ao lado dela, mas meus irmãos não deixaram. Sei que seus beijos ficaram na mente pra relembrar, porque não tem outra mãe que assuma o seu lugar, e do mal à frente dos braços pra não me ver tropeçar. Tudo pode se trocar, um juiz com alto nível, um presidente se troca, até um papo é possível, mas sei que a mãe da gente é insubstituível. Eu lembro de um dia incrível que minha mãe morta estava, minha alegria acabou e meu peito quase parava, e só não fui junto com ela porque a cova não vai. Mamãe era nossa escrava que queria muito bem, papai lhe amava tanto que não trocou por ninguém, e depois que ela morreu o meu pai morreu também. Quando ela foi pra o além eu deixei de ser feliz, sem a minha companheira muitas besteiras já fiz, não deu a vida por mim, mas fez tudo quanto eu quis. O Mamãe eu fui feliz, dentro do Marcos do Marcos do Marcos, com que a minha mãe morreu também, assim que a minha mãe morreu também. Eu fui feliz entrelaz ancestral elo, com que eu era assim e de ser feliz, e eu fui feliz entrelaz centralizado durante o meu pai, e eu achei um estarrorapilho, eu pensei eu fome sobre isso entrelaz anterior do Marcos, Mamãe, eu fui feliz dentro da minha casinha Sei que perdi um tesouro, o pai perdeu uma rainha Jesus ganhou uma santa e eu perdi tudo o que tinha Quando a crise era mesquinha, mamãe não via outro jeito Me balançava na rede, me dava o pico do peito Podia dormir com fome, mas me via satisfeito Lembrá-la uma morta no leito é o que me desmantela Cedeu ver o seu caixão dentro de uma mansandela Eu queria uma chupana, mas com mamãe dentro dela A minha casa sem ela é de tristeza verdade O filho perde o escudo e o pai perde uma metade O meu coração virou um armazém de saudade Uma dor da orfandade, eu mudei de opinião Daquele dia pra cá, desmantelei a pressão Aí comecei a tomar remédio pra o coração Eu já tomei contração pra não me descontrolar Tomei pula de remédio que quase pude encharcar Mas eu queria uma coisa pra ver mamãe voltar Se no céu pudesse entrar antes da vida ter fim Eu ia atrás de mamãe só pra lhe dizer assim Muito obrigado mamãe por tudo que fez por mim A minha mãe era assim, me defendeu como escudo Falava pra o meu favor, pois sempre acima de tudo Mamãe era analfabeta, mas quis me dar mais estudo A parteira contou tudo de mamãe abençoada Do momento que eu nasci dentro da minha morada Quando ela me ouviu chorando, chorou emocionada A minha mãe foi ligada com meu feto no total Eu nasci da mesma cor e o nosso sangue é igual E nos separamos no corte, no cordão umbilical Assistir um funeral, um caixão de rumo ao norte Escutar um pai chorando porque perdeu a consorte Sentindo a dor da alfandade, um filho tem que ser forte Ainda lembro da morte do triste velório dela Ela partindo sem mim e eu ficando sem ela E as lágrimas quentes do rosto perto das lágrimas da velha Eu lembro que uma irmã dela foi quem lhe amortalhou E dentro daquele caixão o meu irmão colocou E o cordão de São Francisco foi papai quem amarrou Eu todo momento estou lembrando de mamãezinha A deusa do coração e a minha eterna rainha Eu não perdi o juízo, mas perdi tudo que tinha Eu lembro de mamãezinha dentro da casinha antiga Quando eu chorava com fome mamãe era tão amiga Eu secava os seios dela pra encher minha barriga Eu sei que mãe não castiga e as mãos tá sempre me abrindo Mesmo ela estando ausente lembro seu sorriso lindo Brigava com todo mundo pra poder me ver sorrir Mamãe tinha um rosto lindo que da lembrança não some Adoeceu e caiu quase morrendo de fome Adoeceu me lembrando e morreu chamando meu nome Ainda lembro seu nome, a foto e a camisola A máquina que trabalhava Hoje ninguém se enrola E minha melhor professora não foi do banco de escola Hoje o que mais me consola e deixa meu peito contente É em saber que as mães recebem o céu de presente Que as mães de Deus não morrem, trocam de mundo solente Já fiz tudo quanto quis, só que nunca mais voltamos Depois que nós separamos, nunca mais eu fui feliz Dessa grande cicatriz Eu até fui medicado Tomei remédio pesado Mas nunca cicatrizou Meu casamento acabou e hoje eu tô abandonado Tomei remédio pesado Tomei remédio pesado Ela seguiu um caminho que não devia seguir Pra meu coração sentir a furada desse espinho Se eu hoje estou sozinho no trono do meu reinado Não sou eu que fui culpado Foi ela quem me deixou Meu casamento acabou e hoje eu vivo abandonado A minha casa sem ela é uma decepção A minha casa sem ela é uma decepção Ainda tem no meu colchão o fio do cabelo dela O fogão tá sem panela e o guarda-roupa virado E o colchão tá tão gelado que quase me congelou Meu casamento acabou e hoje eu vivo abandonado Foi uma tradição como cena de novela Depois que confiei nela só ganhei decepção Se o motivo é traição eu aceitei conformado Quem me chama rei do gado do apeligo acertou Meu casamento acabou e hoje eu vivo abandonado Acho que meu coração hoje está só na metade De tanta senti saudade e sou vítima da solidão Quase em grande depressão Meu corpo foi colocado Reconheço que estou errado e ela não me perdoou Meu casamento acabou e hoje eu vivo abandonado É ruim a gente casar e não saber ganhar a dama Depois que está na cama um corpo quente faltar Eu não vou lhe acompanhar que ela foi pra outro lado Para o mundo do pecado ela foi mas eu não vou E meu casamento acabou e hoje estou abandonado Minha vida é um mistério e acho que não mais prospero Mulher mais velha eu não quero que eu goste de outra mulher Sendo nova só me quer porque sou aposentado E agora eu sou obrigado viver do jeito que estou Meu casamento acabou e hoje eu vivo abandonado Acaba bom esse, acaba quando quer namorar Eu conheço aí Vamos lá A pedido da organização a gente vai aqui fazer uma cestilha Agradecendo a vocês pelas presenças, pelas contribuições Como já fiz no outro canto vou fazer mais de uma vez Pedi que vocês me paguem mais de um modo cortês Que o pão da minha família surge das mãos de vocês O povo presença fez e eu sei que é muito fiel O lugar é salgadinho e salgar não é meu papel Que o povo daqui é doce igual a favo de mel Já vi que o povo é fiel e notei na primeira cena Vou pedir a seu Antônio e sei que ele não me condena Vai atrás do teu bandeja que essa aqui vai ser pequena Vai o povo entrar em cena e eu posso dizer porquê É pra cobrir a despesa de som, de luz e cachê E ainda ficará lembrança gravando esse DVD O povo paga o cachê do som do meu instrumento Isso depois pra meus filhos eu transformo em alimento Por isso por nome deles o meu agradecimento O povo nesse momento traz a contribuição Vou levar pra outros estados recebendo a gravação Que é a maior cantoria que temos na região Na minha recordação nessa noite ficará Que é pra mostrar em tabira quando eu chegar por lá Cantoria de bandeja não morreu nem morrerá O povo chegando está e nós ficamos satisfeitos Quando o povo chega junto nós assumimos os pleitos Os promoventes se alegram e os versos nascem perfeitos Trabalhadores do eito heróis do império Paga um verso de improviso sem prestar nenhum favor Por isso que eu tenho orgulho de também ser cantador A festa desse setor a cada ano evolui Os promoventes trabalham já a plateia usufrui E é o reconhecimento maior que a arte possui Nosso povo contribui sem tentação do demônio No festival do terreiro da casa de seu Antônio Quem tem uns amigos desses tem o maior patrimônio Não existe pandamônio que o público não se alucina É esse o maior evento da cultura nordestina Cheguei nos braços do povo e Deus sabe como dormir Toda festa nordestina de viola e de peleja Tem que cantador que não quer o prato que se deseja Mas cantoria pra mim só tem graça com bandeja Estou certo que a bandeja é bem melhor que o contrato Pois o povo reconhece que quem canta e não é ingrato E se a arte não tem valor, saco dos versos no mar Toda vez que eu tiro um trato para qualquer parentela Eu exijo uma bandeja que ela não me desmantela Eu comecei com bandeja e quero terminar com ela A bandeja se atrela e vem do tempo de meu pai A bandeja original não é a do Paraguai Essa daqui é furada mas o dinheiro não cai A bandeja me atrai e vem do povo me pagando Não é defeito pedir e por isso eu peço cantando Eu sei que feio é roubar e tem muita gente roubar A bandeja está chegando e é isso que nos inspira Com a tarefa de gente que paga e que admira Vem pra encher o terreiro do amigo Antônio Alvim Eu sei que o povo admira e por isso eu lhe considero Só veja chegando nota com cinco e depois um zero Quem pagou eu agradeço, quem não veio eu lhe espero Vem mais gente, se espero, conheço por ser profundo O povo daqui não cessa, chegando a cada segundo E paga é igual a justiça, só serve pra todo mundo Aqui não tem vagabundo, o público aqui nos quer bem Eu não vim dar o salgadinho para esperar ninguém Eu vim pra cantar pedindo que o povo me paga bem Sei que o povo daqui vem em nome da amizade Reconhecendo os valores e cada capacidade Porque festa se precisa do preço da qualidade Quem é que tá comunidade e agora eu venho mostra a raça Não é perfeito pedir que aqui não tem mais graça Feio é duzentos pagando e quinhentos vindo de graça Vem muita gente da praça e também da zona rural O povo daqui supera o público do festival Já que o salgadinho tem mais açúcar do que sal O povo é especial e vem pagar ao rioleiro Depois que o último homem trouxer o último cruzeiro Vamos passar a vassoura nas mulheres do terreiro Sei que Janival Salgueiro conhece da nossa lei Conchagas Alves Luiz com Antônio Vanderlei Cheguei igual um mendigo e volto com pompas de rei Os homens eu confidei e a nafada é todo estudo E a mulher também me paga ouvindo meu conteúdo Hoje só fica os meninos, o resto eu enrolo tudo Tem muito homem raçudo que tá na festividade Uma festa como essa é cheia de qualidade É feita uma vez por ano e marca um ano de saudade Aqui na comunidade sempre honra a brincadeira Já fizeram a décima festa, agora a décima primeira E depois da décima segunda vamos fazer a terceira Essa festa é verdadeira e das outras é diferente Tem promoção e tem palco, tem repetista e tem gente Daqui pra centésima festa a gente vem novamente O povo que está presente é bom que a gente lhe afague Pra festa ficar bonita e pra que ninguém lhe estrague Seu Antônio está dizendo quem for seu amigo pague Não quero que o povo indague pra não gerar diferença Quero a colaboração da forma como a presença A cantoria é desse jeito, precisa da recompensa O povo faz diferença nas mesas que estão repletas Escutando os cantadores com suas frases completas Quem gostar de cantoria vem apagar aos poetas Quem promove possui metas, eu pra falar sou suspeito Mas o pagamento forte é capaz de dar efeito Pra que a festa todo ano seja feita desse jeito A força que sai do peito, o som dessa cavaquina A despesa do transporte, do óleo e da gasolina E a comida do hotel vem da força nordestina No claro da lamparina cantamos tempos atrás Hoje tem luz e tem som e grande diferença faz E por isso a nossa despesa pra gente aumentou demais Hoje nas ondas rurais tem energia ligada Pelo jeito que eu tô vendo com a lanta acelerada Vai sair verso com cheiro de borboleta queimada Tá a festa iluminada do jeito do universo A mesa de som é grande, nela eu fico submerso Não cobre a banda do mundo, mas cobre a banda do resto Quem vinha pagar meu verso, seu estilo e minha voz Cabe para que Deus manda uma recompensa após Quem pagará a gente agora, depois Deus pagou por nós A festa de todos nós A festa de todos nós e essa atitude eu promovo Quem vem aqui uma vez ganha o convite de novo É Deus ajudando a gente e a gente chamando o povo A festa aqui é do povo como o povo já conhece Antônio é quem organiza e cada amigo comparece Nós vamos fazer a festa que seu Antônio merece A gente é quem agradece a quem tem compreensão Atitude de presença, de colaboração Fazendo da cantoria nossa maior tradição Mato de gratidão, o meu já recebi também Chame quem o povo agora escuta quem canta bem E quem já veio eu agradeço, mas espero que ainda vem Opa gente! Décima primeira edição da cantoria do Sítio Salgadinho Realização Valdeberto e o Antônio, também o irmãozão do Valdeberto Incansalho Antônio, que trabalhou desde cedo Para conseguir todos esses patrocinadores Do vereador Germando, lá do Flamengo e a Copiara A Gerlânia, também de lá O seu Maurício, o Régio, a Alderi, o Flamengo Geraldo e Zé Simão, Toninho de Henrique, Suelenia A Luzanira, Vanda e Zé Cristole O Nestor e a Adelaide O Mercadinho Rei do Preço Baixo, tá lá também Rei do Preço Organização Raimundo Luna, Deusimar Carlos Mariquinha de Nertã Joaquim Ferreira, Raimundo Pituca, Dami e Amélia Chiquinha do Alto, Seu Nenê do Alto, Dejaci Miquelha do Bar, Edivar Palácio, Queca do Alto, Antônio do Alto, Manga Rosa Pessoal lá da Vila Mel, tem muita gente bacana participando Do Salgadinho tá o Negão, falei dele também aqui Osani, Gildo, Angelina, Chico Coco, Miguel, Lúcia Francisca de Oliveira, Gorete, Tico Ilaene, Deitoinha Quem mais tem aqui pra gente falar o nome desse pessoal todinho Muita gente, nós vamos fazendo por etapas É assim, Valdeberto? Pronto Manoel Cazê, o Antônio Fidelis, Edmilson Valdeci Rodrigues, Chico Sales Doutor Edilson Moreira Hilton e Maria Edmundo Valério Raimundo Salgueiro A Comunidade de Olho d'Água E do Eusebio também O Antônio Irene, Luciano Genoveva A Rosa de Belisario Bastão do Mari O Antônio de Cazuza do São Francisco Antônio Neto da Veneza Irelane Palácio de Iguatu E Antônio de Cota e Família Que tá com a gente também, né? Tem mais ali? Daqui a pouco nós vamos trazer mais Deixar eles conduzirem o show Não é assim, Jonas? Luiz, vai preparando aí o que a gente vai cantar Que eu vou aproveitar aqui o momento Não tomando muito tempo Mas eu vou recitar aqui Eu acho que vocês vão gostar Uns oito ou dez vestes de cantadores No conhecimento meu Pedro Apóstolo foi Simão Mussolini a igreja fez tratado de ladrão E Cais é o nome do título do imperador alemão Eu sei que a inquisição o povo ainda ignora Muitos hereges queimados naquele tempo de outrora Foi um crime que a igreja veio descobrir agora Vírus se diz toda hora Veneno em língua latina Foi no Rio de Janeiro a revolta da vacina E Flemc Scorsese cientista criou apenas de mim A história é quem me ensina e eu tenho toda certeza Que a queda da Bastilha aconteceu de surpresa E deu início às consequências da revolução francesa Da bebida em nossa mesa Fez de um pílpito a Coca-Cola Foi Francisco Ferdinando morto a tiros de pistola Vinte milhões de pessoas matou a gripe espanhol A história é quem controla acontecimentos seus Que motivo rito e pinha com seus pensares ateus Para dar fim numa guerra a seis milhões de judeus Deus mitológico foi seus e na mitologia cresce Tenece é uma hidrelétrica lá do vale do Tenece Que já está com a polícia oculta Mas pouca gente conhece A Bíblia nos oferece um trecho de confiança Da história de Moisés que juntou a vizinhança Para tirar do Egito a arca da aliança Com o Eurotúnio a França Com outro país se alia Com o Eurotúnio a França Com o Eurotúnio a França Com o Eurotúnio a França O Eurotúnio a França Com 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 o Eurotúnio a França Lembramos de Laute e Sé Com todos os feitos seus A briga dos maronitas O corpo dos saduceus E a dor virrido e matou Os dez milhões de judeus A França e os heróis teus Lutaram sem confiança Mas o General Degon Depois trouxe para a França Um socialismo bom E um pouco de confiança A bondade de Deus nasce da fé É da paz porque Deus Detesta a guerra Para ele não via em nossa terra Ele veio em Jesus de Nazaré É por isso que a nossa vida É um presente que Deus nos oferece Mas a morte é cruel Ela acontece quando é para vir Ninguém lhe evita A bondade de Deus é infinita Mas às vezes o homem desconhece A bondade de Deus A bondade de Deus jamais se choca Com um homem cruel na sua obra Se quer peixe no mar Deus põe de sobra Se quer rio na serra Deus coloca Dá apoio na hora que sufoca Só faz a cura na hora que adoece Mas o homem nem lê e nem conhece A palavra de Deus que está escrita E a bondade de Deus é infinita Mas às vezes o homem desconhece A bondade de Deus está no altar Vem da hoste e também chega no vinho Porque Deus não deixou ninguém sozinho Para a gente de perto lhe adorar Deus é sempre pra gente Elogiar, ofender a Jesus Ninguém merece Quem quiser se salvar Faça uma prece Pra chegar no lugar que Deus habita Que a bondade de Deus é infinita Mas às vezes o homem desconhece Deus é paz Deus é supremo Deus é luz Ele é arquiteto universal Porque Deus é espírito principal E ainda veio na forma de Jesus Por nós todos também morreu na cruz E do martírio é o homem quem se esquece E é por isso que o mundo permanece Na maldade do ódio que se agita E a bondade de Deus é infinita Mas às vezes o homem desconhece Só Deus é nosso Pai uniciente Porque Ele é o Pai do Salvador E porque Deus é o único Criador Mesmo estando da gente Muita gente Mas eu sei que seu corpo Está presente Numa casa que a clama lhe acontece Num pedaço de pão que se oferece A criança que está de face aflita Que a bondade de Deus é infinita Mas às vezes o homem desconhece Deus amou a segunda tradução Tanto vai do pequeno ao faraó Lembra a Bíblia sagrada Que o Jó pelo diabo passou por tentação Perdeu grana Perdeu a saúde e a mansão E veja aí a verdade O que acontece Porque Jó lembrou sempre de uma prece E sua vida tornou-se mais bonita Que a bondade de Deus é infinita Mas às vezes o homem desconhece A bondade de Deus apareceu No momento que o céu mostrou um brilho Na chegada divina do seu filho Que na cruz pelo povo faleceu No pequeno Jesus o Galileu Que o povo até hoje não esquece No final do seu nome tem um S Mas começa com um D Que mostra dito A palavra de Deus é infinita Mas às vezes o homem não conhece Sei que Deus ajudou a Moisés Quando foi atravessar o mar vermelho Já Noé foi um tipo de espelho Pra o dilúvio que teve os seus papéis Abraão conduziu os seus fiéis Pra uma terra que ainda resplandece E a aliança de Deus só nunca cresce Quando o homem jamais não acredita E a bondade de Deus é infinita Mas às vezes o homem desconhece A verdade de Deus se encaminha Porque Deus é mais puro que a flor É por isso que é o genitor de Jesus Que é filho da rainha Muitas vezes Deus entra na casinha De um povo que o pão lhe oferece E no fuchido que um mau vizinho tece Deus não entra que a casa está maldita A bondade de Deus é infinita Mas às vezes o homem desconhece Deus com o outro jamais foi comparado Dos milagres também por cada obra Já o homem parece com uma cobra Que só anda demais desconfiado Deus não quer aceitar nenhum pecado Porém o pecador não aborrece Já o homem é tão podre Que parece com comida mofada na marmita E a bondade de Deus é tão bonita Que às vezes o homem desconhece É porque Deus é luz por ser divina Essa tocha que tem na humanidade Para ele mostrar sua bondade E o amor com o bem sempre combina E a bravura do homem se termina Quando ele pra cova um dia desce Que a carne é feia e apodrece Mas a alma pra o céu sobe bonita Que a bondade de Deus é infinita Mas às vezes o homem desconhece Com certeza Deus é autor do bem Já o homem é designo da maldade Muitos deles não tem eternidade Por não ter um projeto pra o além Deus está numa brisa quando vem Deus está numa onda quando desce Sua fé tem mais curva do que essa E seu poder é mais duro do que brita E a bondade de Deus é tão bonita Mas às vezes o homem desconhece Jų Os patrocinadores, lá do Jucaz Como o Delis Austérs Que faz o Sintraf A Farma Nova Jonata Braga Da Cerâmica Jucaz J.A. Variedades Cerâmica Jucaz Do Jonatas Né pra que eu não esqueça O Jonatas diz Não esqueça meu nome É o nome da Cerâmica Não estou esquecendo Jonatas Vou dizer de novo Jonatas Braga Da Cerâmica Jucaz Que é um dos patrocinadores O pessoal lá do Bar do T, também que está patrocinando Assim como o Renê da Cruz, mandou dar um abraço ali Brother Renê da Cruz, seja bem-vindo, juntamente com a Natália Dr. Clodoaldo Duarte, de Jucás também, apoiando esse evento Está todo mundo junto, na realização da décima cantoria do Cinti Salgadinho A Albanete e Albeniza, o Rafaelino Denis também Adegildo, do Hebron, o Antônio de Manduca, Antônio de Manduca do São Pedro E o Raimundo Nonato O Chico Bezerra, Elisão Bezerra, o Gentil Alves, Zeldimar Alves também O Damião Pedro, Joana Soares, a Joana Soares, Raimundo da Lega Zucca Roque, Chico de Zucca, o Sebastião, Antônio de Souza O Cláudio Alves, Valmi Alves, Zeldimar Alves, Renato e a Bárbara Está por lá também o Maurício, o Macarrão, Luiz Salgueiro Filho Será que é o organizador? É você, Luiz? É outro, né? É o filho dele É o filho, né? É o filho Ah, tá bom Salão Real de Jucás, o Darlon Fernandes, o Tarciso, o Neu da Construções, Nossa Casa Raimundo da Lourdes, Manelão, Thiago Caboclo E muito mais vão ser citados na noite de hoje O show continua Jonas Bezerra e Sebastião Dias Não confie só nessa quela porque tenho inspiração Pode fechar a cancela que eu vou botar a ração Você diz que é diplomata, doido, dá cabeça chata Pode aumentar seu rojão Você diz matriação, mas diz que eu nunca me esqueço Notei que Sebastião nunca vai ter o meu preço Faça um repente mais lorde que o cachorro que me morde pelo latido eu conheço Você vem ao endereço dos poetas principais Eu venho pagar o preço, coisa que você não faz O doido do Pai Geú veio morrer em quatro e vou enterrar em julgais O verso que você faz não tem rima nem tem brilho Eu notei que ele não traz a vida de um andarilho Eu querendo me matar é mesmo que ensinar um jumento a cunemiro Eu vou puxar meu gatilho pra você virar fumaça Mesmo tratando por filho vou matar essa desgraça Ô cabra pra cantar lento e o bigode tá cinzento de tanto com a caixa Isso é o tempo que faz e no sangue da minha veia Pegue na rima rapaz, senão você cambaleia Só é perdida a galinha, o feijão e a farinha que dá fim na casa Eu vou lhe cobrir na peia e o povo é quem dá a nota Eu vou botar na cadeia e açoitar esse biota Não traga papo furado, você está imprensado e o povo daqui já nota Eu vou pagar sua cota para não ter prejuízo Você diz que é poligota, só que vai ter prejuízo Um baião que você toca trocado numa pipoca Ainda não vale o meu ir para o Rio Saio do seu paraíso pra se encontrar com o cão Ainda não toquei o guiso para tocar meu irmão Vão dizer pela cidade, eu sinto muita saudade do velho Sebastião O povo da região sabe que eu não canto ruim Mas colega, o seu rojão não serve pra dar em mim Quero saber nessa data, quem deixou um vira-lata Vim roda perto de mim Colega, não é assim, pode cantar com cuidado Se quiser comer capim, pode invadir meu roçar Além de não ser artista, só canta baixando a vista Como um jumento cansado Pode cantar inspirado, que eu não roubo em sua fé Você está estrupiado e me monto num pangaré Você nunca foi assassino, que eu só sei dar em menino de tapa e de cafuné Eu já vi que você é um maluco, a Deus dará Você desgraçou a fé do povo do Ceará Você dá penta e espelho, você pode dar conselho Mas outra coisa não dá Do jeito que a coisa está, é melhor que vá embora Seu verso não vale um chá, aí só canta fora de hora Você me deu o pretexto, hoje eu botar-lhe um cabresto E matar furando de escola Ô colega, nessa hora você tá se aperreando Olha-me, nossa senhora, tem um caba me açoitando Lingulo com meu embalo, onde você for um galo Só tem galinha cantando O colega está pensando que eu não era violeiro Você está engramado por causa do desespero Eu vou mostrar nessa cena, não vou deixar uma pena nas frangas do seu moleque Percebi que o companheiro apanha, mas não se entrega Sei que é perdido o dinheiro que o povo dá ao colega Depois do seu prejuízo, vou fazer o seu juízo igual uma sina cega Vamos parar meu colega, que o povo já está sabendo Sei que o meu ronjão fomega e você tá amortecendo Eu vou parar um pouquinho, que eu não vim pro salgadinho Matar quem já tá morrendo Deus fez a mulher perfeita de um pedaço de costela Fez o couro com a cinturado Desenhou a feição dela Só fez uma coisa errada, não corta a língua dela Olha aí, tá vendo? Eu fiz uma mulher com vontade de bailouro branco com fosso É merecido, né? De uma costela Deus fez a mulher de feições belas Mil costelas que eu tivesse Doaria todas elas Pro mundo ter mil mulheres feitas das minhas costelas Luiz Campos é um cantador do Mossoró, minha gente E Luiz não teve sorte no casamento A mulher com pouco tempo deixou ele E lá em Mossoró tinha um promotor chamado Dr. Geraldo Magela Fã de cantoria, promovente Aí a mulher, a esposa do Dr. Magela, coitada A cometida de um câncer morreu na mesma época que Luiz tinha deixado Que a mulher tinha deixado Luiz Criou juiz, coitada, e foi embora E depois Dr. Magela voltou à cantoria Eu me lembro até, teve um período de luto Ele muito barbudo assim Aí Luiz foi cantar e Dr. Magela veio Começaram a falar na esposa do Dr. Magela Que tinha falecido Aí o cantador Néstor Bandeira Terminou dizendo Também senti a dor Quando Lurdinha morreu Era a esposa do Dr. Magela Aí Luiz Campos disse Quando Lurdinha morreu Luiz Campos disse Eu perdi Ele perdeu Tudo quanto a gente tinha Ele se queixa de um câncer Que deu na sua rainha E eu da pouca vergonha Que deu na cara da minha Você não está ainda por aí, gente? Não, rapaz Pense em Deus Alerque o mundo Pra floresta não morrer Devastação é um monstro Que a natureza atropela Essas manchas de queimadas Que hoje vemos sobre ela São feridas São feridas que os homens Fizeram no corpo dela Use as mãos Mude uma planta Regue o chão Passa um pomar Ouça a voz dos passarinhos A floresta quer chorar A natureza está pedindo Pra ninguém lhe assassinar Quando os cedros voltaram Bombando dão até a impressão Que os estalos são gemidos Implorando com paixão As mãos do homem malvado Que os matou sem precisão Mas quando Deus sente falta De um pau que já foi cortado O homem talvez procure Por a culpa no machado Ai, Deus vai perguntar E por quem foi ele amolado Use as mãos Mude uma planta Regue o chão Passa um pomar Ouça a voz do passarinho A floresta quer chorar A natureza está pedindo Pra ninguém lhe assassinar Fauna e flora Valem mais que o valor que o ouro tem A natureza é selvagem A natureza é selvagem Mas não ofende a ninguém Ela é a mãe dos seres vivos Precisa viver também Ouçam os índios Limpem os rios Façam a Deus esse favor Floresta é palco das aves Museu de sombra e de flor Vamos cuidar com carinho Do que Deus fez com amor Use as mãos Mude uma planta Regue o chão Passa um pomar Ouça a voz dos passarinhos A floresta quer chorar A natureza está pedindo Pra ninguém lhe assassinar A natureza está pedindo Pra ninguém lhe assassinar Mas querem lhe assassinar Essas palmas seja pra mãe natureza Que precisa da gente, né, senhor Antônio? Com certeza, doutor Eu terminei me casando Com quem não se organizava A gente não namorava E eu terminei me raivando Quando eu tava me acordando A danada dormecia E no momento que eu dormia A desgraçava acordava Quando eu ia, ela voltava E quando eu voltava, ela ia Quando eu ia, ela voltava E quando eu voltava, ela ia Quando eu ia, ela voltava E quando eu voltava, ela ia Eu também botei o bar no meio da avenida Comprei conhaque e bebida Mas foi o maior azar Quando era pra apurar Não chegava a freguesia Quando ela aparecia A mercadoria faltava Quando eu ia, ela voltava E quando eu voltava, ela ia Quando eu ia, ela voltava E quando eu voltava, ela ia Na casa de Zé do Prego Bem pertinho de Col Eu fui dançar um porró E quase que não me sossego Só podia dançar cego E até amanhecer do dia Vara de cego Subia e saia de cego Eu baixava Quando eu ia, ela voltava E quando eu voltava, ela ia Quando eu ia, ela voltava E quando eu voltava, ela ia Não conheço quem aguenta Viver só de prejuízo Quase perto e o juízo Comprei um terreno quente Quando eu plantava semente Chuva não aparecia E no momento que chovia Minha semente acabava E quando eu ia, ela voltava E quando eu voltava, ela ia E quando eu ia, ela voltava E quando eu voltava, ela ia E quando eu ia, ela voltava Uma cantoria minha na casa de Chico Duda Me apaixonei por uma muda lá por detrás da cozinha Eu apertava a mudinha do jeito que ela queria E no final da cantoria quase que a muda falava Quando eu ia, ela voltava e quando eu voltava, ela ia Quando eu ia, ela voltava e quando eu voltava, ela ia Meu ex-amor, se não for pinta e muito Dá-me outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora Que seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um fim de semana Venho a cabana presa aos meus abraços Que até duvido que esse luta-feira Você ainda queira dormir no outro braço Que até duvido que esse luta-feira Você ainda queira dormir no outro braço Sinta meu gosto, se aqueça em meu corpo Perceba o tempo de minha mulher Torna possível o quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvi eu sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu quiser com calma Até minha alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu quiser com calma Até sua alma fica apaixonada Como um geólogo do seu coração Deixe que eu deixe seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Que eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G O ponto bom Aproveitar logo aqui e cantar essa outra Que também está no nosso repertório Aí depois a gente volta com alguns pedidos Eu quero que a festa seja a gosto do povo Se o povo quiser que a gente cante mais canção A gente canta se tiver no nosso repertório Se o povo quiser que a gente cante Morte, Indés, Galope, Beira Má Tudo que tiver na cantoria E que esteja ao nosso alcance A gente também canta A gente quer cantar o que vocês gostam O que vocês pedem Então eu vou cantar aqui uma das canções Inclusive essa é a maior que eu conheço Falando de vaqueiro 20 anos de vaqueiro Autoria de Benônio Conrado Aparecendo a todos que estão presentes Fui vaqueiro há 20 anos Já avancei barbatão Minha calça era a perneira E minha blusa era o gibão Minha estrada era o cerrado Minha trilha era o grotão Meu amigo era o cavalo E minha casa era o sertão Meu amigo era o cavalo E minha casa era o sertão Deitava ao pé da montanha Pra descansar do trabalho Na fonte eu banhava o rosto E o chão foi meu agasalho O verbo encrespava as folhas Uma flor em cada galho E a reis marcava o compasso Na pancada do chucalho E a reis marcava o compasso Na pancada do chucalho Já vi rede de cipó Pra levantar a rescaída Que separada do bando Não tinha mais pra bebida Na sombra de um luazeiro Dava-lhe água e comida Na luta contra a morte Até salvar o rambuio Mas ninguém foi animado Pela sede e angustiado Pra não deixar meu trabalho Antes de ter terminado Eu adobrava as minhas forças Com a essência do prado E pra matar minha sede Bastava o cheiro do lugar Sem perder o só instante De tudo que a vida tem Não fiz mais porque o tempo Não espera por ninguém Quando eu bebo uma boiada Sendo angida por alguém Aí vem recordações Que eu fui vaqueiro também Aí vem recordações Que eu fui vaqueiro também Me ausentei da boiada Mas ainda sinto o cheiro Do chão morno Do curral Que dorme o gado leiteiro Mas precisando E ainda passo Campeando o dia inteiro Porque poeira de gado Nunca fez mal a vaqueiro Porque poeira de gado Nunca fez mal a vaqueiro O Chico Bezerra O Chico Bezerra Seu Tônio Valdeniz Zé Hildo Raimundo de Ló Chiquinho Neto Alves Claudio Alves Valmin Alves Gentil Alves Eudimar Alves Renato e Bárbara O Maurício Macarrão Luiz Salgueiro Filho Cícero Salgueiro Chico de Valdemiro Valdemir Camelo Chico Velho O Damião Pedro Joana Soares Raimundo de Negra Zulca Rock Chico de Zulca Sebastião Antônio de Souza Também O Daniel Lopes Roberto Lopes Rogério Lopes Miguel Vieira Márcio Vieira Luiz Ferreira Abílio Adão Dandol de Luizão Antônio dos Pereiros João Bernaldo Antônio Regis Antônio Moreno Dedé Joaquim Prear Cícero Alexandre Zé Padilica Aptim Adegildo Raimundo de Juvelino José Polinário Elias Antônio Francisco Zé Moreno Iraneide Miguel Pedro Vito Raimundo João Valder Trudes Valério Maria Feitosa Manuel Feitosa E Valdemiro Miguel O pessoal do Poço Grande Que está apoiando esse evento Os colaboradores dessa noite especial No Golã No Golã eu juntei mais de um conflito Para ver se o Estado Palestino Algum dia criado com destino Acabava de vez o mundo aflito Fiz Múbara que deixar tudo todo é jeito e acabar sua fama nos atalhes Fiz Cadáfrica Fiz Cadáfrica e perdeu o seu cartaz Finalmente atuei em dois regimes E fiz Bin Laden pagar pelos seus crimes E o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Descobri toda farsa do passado Vargas não se matou Mataram Vargas E Juscelino bebeu doses amargas Pois aquele acidente foi forneado João Paulo I assassinado Pela ordem das forças clericais Nem Jesus foi galego em seus sinais Nenhum homem na lua esteve outrora E quem quiser duvidar eu provo agora E o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Eu cansado da minha cantoria Procurei usar minha inteligência Fui entrando nas máquinas da ciência Procurando o que é geografia Pra poder mostrar tecnologia Fiz meu corpo suje entre os mortais E nos exames laboratoriais O meu corpo tá lá onde eu nasci É meu clome quem está cantando aqui E o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Sou na faixa de casa um espião É ensinado ao governo palestino Israel só atua o que eu convido Vez em quando eu projeto uma explosão Sei que o ETA caiu na minha mão E eu dou aula de tática pra honrar mais Na verdade eu tô cheio de rivais E pra meu time rival diminuir Amanhã de manhã eu vou explodir E o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Eu sou filho daquela lavadeira Que a tardinha do rio regressava E com o ganho da roupa que lavava Sustentou meu estudo a vida inteira Quantas vezes faltou na nossa feira O biscoito da gente merendar Era um jeito de economizar A despesa da minha educação Minha mãe me criou queimando a mão Na quintura do ferro de engomar Minha mãe me criou queimando a mão Na quintura do ferro de engomar Ela soube enfrentar dificuldade Mas me deu um futuro promissor E o meu sonho de um dia ser doutor Ela fez se tornar realidade E quando eu fui ingressar na faculdade Prometi não decepcionar Fiz as provas do meu vestibular E escrevi no final da redação Minha mãe me criou queimando a mão Na quintura do ferro de engomar Minha mãe me criou queimando a mão Na quintura do ferro de engomar Obrigada Raimundo Sargueiro Pelo apoio, Deus te ajude Quando eu fui receber o meu canudo Que peguei o anel da formatura Pensei logo naquela criatura Que na vida sofreu, mas me deu tudo Minha roupa, meu pão e meu estudo Minha mãe caprichou pra não faltar Todo filho com a mãe aprende a amar E ela soube me dar essa lição Minha mãe me criou queimando a mão Na quintura do ferro de engomar Minha mãe me criou queimando a mão Na quintura do ferro de engomar Agradeço a mamãe, minha rainha Pelas noites que foi dormir sem sopa E por ganhar nosso pão lavando roupa Que outro emprego melhor ela não tinha Mas se agora a obrigação é minha Vou ficar a seu lado e lhe ajudar E toda vez que alguém me perguntar Vou dizer com a voz do coração Minha mãe me criou queimando a mão Na quintura do ferro de engomar Minha mãe me criou queimando a mão Na quintura do ferro de engomar Na quintura do ferro de engomar Valeu, valeu! Me deparei por coincidência com você na rua Como quem perdeu-se no mundo da lua Depois de centenas de decepções Feito uma ave que saiu do bando E que ficou sem ninho Igual uma rosa que virou espinho Na metamorfose das desilusões Nossa conversa não passou de um oi Como vai você, que além da surpresa Não tinha porquê Sorri no presente da dor do passar Nos vendo juntos Deu pra perceber que eu mais feliz estou Você foi um vento de amor que passou E não deixou nem marcas pra não se lembrar Para os meus olhos Você não tem mais aquela aparência Corpo bem cuidado, pele com essência E o poder nas mãos de me ter ao seu pés Sua arrogância foi pela idade substituída No diagnóstico feito pela vida Você em dois anos envelheceu dez Pouco juízo, falta de conselho Muitas vaidades Dispensando tantas oportunidades Hoje você vive sozinha e carente Segunda chance Depois dessa idade é um presente raro O mundo não poupa o tempo cobra caro Não perdoa juros nem da praza Segunda chance Depois dessa idade é um presente raro O mundo não poupa o tempo cobra caro Não perdoa juros nem da praza Amém A festa só tem essa qualidade Porque é um trato muito especial Aqui chega gente da zona rural E também vem a massa da grande cidade Porque tem poeta de capacidade Que não é maluco, que não é vulgar Porque tem pedido pra gente cantar A viola no peito, o estrofe na mente Deus ajudou o povo e o povo magenta Os dez galopes da beira O galope agora vai ser um presente Dos versos cantados pelos cantadores Afericimento de organizadores Que querem um povo que fique contente É a lua branca ali no nascente E o povo pertinho pra nos escutar Não falta assunto pra gente cantar E que o assunto só presta quando sai bem feito Que o povo também me sai satisfeito Ouvindo galope na beira do mar A festa só é boa desse jeito Porque da equipe tem o patrocínio E por isso essa festa não entra em declínio E a casa não cresce mantendo esse efeito Porque o poeta não vê preconceito Porque a plateia não quer se negar Quem promove não pensa em explorar E quem vem ao convite se torna freguês E eu tiro a minha alma e jogo pra vocês Cantando galope da beira do mar Foi a grande festa para o camponês E pro povo da rua Que chegou da praça Poeta cantando toda noite E passa pro povo que canta Sentei a canhês Esse é um presente pra todos vocês Da nossa cultura que é popular Enquanto a aurora não vinha raiar É um vento tangendo Um calo e a voz E a noite passando por cima de nós Levando galope pra beira do mar A festa só é boa para nós Porque tem o som de alta potência Tem a qualidade, tem a preferência Tem um repetista que canta veloz Pode até ter contra Mas também tem prós Tem até o brilho daquele luar Filma aí colega pra o Brasil provar Porque tem você de alta medida E eu sou o canalho dos palcos da vida Cantando galope da beira do mar A nossa festinha tornou-se querida Porque nossa turma trouxe a nova escola Tocando os arames da nossa viola Pro povo que pensa dar tudo querida Por isso a mensagem é oferecida Pra todos que moram no nosso lugar O açude velho depois vai sangrar O poço do mel encheu-se de fé E eu fiz poço grande, maior do que é Cantando galope na beira do mar A festa daqui muito boa é Porque todo ano tem um crescimento Um poeta que chega e mostra seu talento Um plateia que paga e não usa má fé Gente que trabalha com amor e fé Nesse salgadinho não vou me salgar Lá no poço grande não vou me afogar E na vila do mel não sai o melado Mas canto na hora que sou convidado Nos dez de galope da beira do mar Eu hoje cantei feliz a seu lado O povo escutando o som do instrumento Tirando o repente só do pensamento Porque o poeta cantou inspirado Você é daqui e eu de outro estado Hoje dois estados irão se encontrar Pra o povo saber como é cantar E eu trouxe as águas do meio pra G1 Pra ver seu horóizinho Afogando Iguatú Nos dez de galope da beira do mar A festa boa porque vemos o patrocínio grande É lá a prefeitura Porque dá a gente bastante estrutura Seja pra quem vem indicar o aru Lá no pajé ou outro Iguatú E até na cidade de outro lugar Você é poeta e pode comprovar Fiz a minha parte junto a meu colega Porque Deus não pega ajuda E o cão não me pega Cantando galope da beira do mar Fizemos o trato Trouxemos a entrega Pra cantar pro povo Um assunto novo Que é assim que o poeta Até canta pro povo Pra povo que sabe também se sossega Muito me orgulhei Com meu colega Que também ajuda a gente a inspirar A tocar baião A viver e cantar E cantando contigo Tive a impressão Que Deus hoje a noite Desceu pro sertão Pra ouvir galope Na beira do mar Essa oferta boi Virou tradição Porque tem a mão De um Chagas Alves Possui o apoio Vanderlei Gonçalves E Antônio Delvira Que é um cidadão Ainda tem Cistro Que é o seu irmão E tem Genival Que é popular Esse grupo cresce Querendo aumentar Ainda tem amigo Que é muito decente Tem Luiz Salgueiro Que é maior que a gente Cantando galope Da beira do mar Hoje foi a festa Que eu tirei da mente Um céu, uma estrela E outro paraíso Tirando também De verso de improviso Pra povo que sabe Que é consciente Eu muito agradeço A toda essa gente E também Seu Luiz Que é do lugar E a cada irmão Que veio a escutar Uma multidão No nosso terreiro Nas contas Dos dedos De Luiz Salgueiro Viola Eu sei que essa festa Tá sendo crescendo Porque esse povo Gosta da cantiga Seja o elogio Impedido de briga Tudo aqui pro povo Se torna estupendo O verso da gente Não posso ir remendo Se quebrar os anjos Vem pra consertar Por isso é que a gente Vai continuar Agradeço a todos E ao meu companheiro E ao povo que gosta Do nosso roteiro Nas derres de galope Da beira do mar Também agradeço A quem está no terreiro Ouvindo o poeta Que passa por cima Do verso da médica Do som e da rima E do povo que sabe Que verso ligeiro Só é decantado Pelo companheiro Porque Chico Alves Veio aqui cantar Que ele era um ídolo Do outro lugar E agora um filho Cantando é quem sai É um filho Andando nas estradas Do pai Cantando galope Na beira do mar Essa festa é bom Essa festa é boa E o nível não cai Porque esse povo É inteligente Gosta de canção Gosta de repente Que seja do filho Que seja do pai A toada vem E o repente vai E dessa maneira Vamos misturar O último repente Que eu quero mandar Você se consagra Com sua vitória E eu fiz o capítulo Crescendo a história No pé de galope Minha casa é bastante harmoniosa Porque Deus foi quem fez a construção Os meus filhos me dão toda atenção E minha esposa é bastante carinhosa Minha esposa parece com uma rosa Que no campo da vida floresceu Na verdade a família já cresceu Mas eu dei bom exemplo e condição E minha esposa e meus filhos E nação dos melhores presentes Que Deus deu Agradeço a divina natureza Por ter dado o que eu nem merecia A esposa pra minha companhia E os meus filhos que são minha grandeza O meu lar está cheio da riqueza Que a mão da natureza escolheu Que só bastam meus filhos Ela e eu pra Jesus nos mandar a proteção Minha esposa e meus filhos Ainda são os melhores presentes Que Deus deu No passado eu vivi no sofrimento Hoje em dia eu estou no mar de rosa E os meus filhos são pedras preciosas Pra poder completar meu sentimento E desde o dia que eu fiz meu casamento A paixão no meu ego se envolveu Minha esposa jamais se aborreceu E eu não penso em fazer separação E minha esposa e meus filhos Ainda são os meus melhores presentes Que Deus deu Minha casa tem sido o endereço Minha esposa da pessoa Da sede Da minha fé E para minha mulher E ainda é uma joia Que ninguém mede o preço É por isso que sempre eu agradeço Ao divino Jesus e o Galileu Pela sombra que tem meu apogeu E pelo prato da minha refeição Minha esposa e meus filhos Ainda são os melhores presentes Que Deus deu Minha esposa consagra a união Que carece o meu ego todo dia Porque ela é motivo de alegria Saciando o que tem no coração Os meus filhos tem boa condição E cada um te ajudar não esqueceu E vou deixar minha foto no museu Que é pra os netos sentir recordação E minha esposa e meus filhos Ainda são os meus melhores presentes Que Deus deu Oh, morte bonita Valeu, velho O passado me traz recordação De um lugar que por mim foi tão querido O meu corpo pequeno ainda vestido Numa roupa da cor de agudão Pra fazer a primeira comunhão Uma bênção de Deus me acontecer Um milagre de Cristo eu receber Resmungando no altar ajoelhado Foi tão lindo o meu tempo do passado Que eu não tenho vontade de esquecer Do passado eu me lembro vez em quando Que o meu peito por ele tem espaço Lembro mãe me ensinando passo a passo Quando eu ainda estava engatinhando Cada dente de leite se quebrando E cada deles depois de amolecer Amarrava um cordão e sem doer Sacudia por cima do telhado E foi tão lindo o meu tempo do passado Que eu não tenho vontade de esquecer Na lembrança eu não tiro uma casinha Que brinquei com meu mano no terreiro E tangendo os bordes pra o chiqueiro Toda tarde ou então de manhãzinha Eu me lembro que assim logo à tardinha Minha mãe começava a se bezer Minha tia fazendo o meu comer E pai voltando suado do roçado Foi tão lindo o meu tempo do passado Que eu não sinto vontade de esquecer De saudade hoje em dia me desmembro De leilão farinhada e vaqueijada De tertúlia que é muito lembrada E de natal no período de dezembro Do cavalo de pau ainda lembro Não queria comer e nem beber Eu por ele cansava de correr Porque ele jamais fica cansado E o meu foi tão lindo o momento do passado Que eu não tenho vontade de esquecer Eu não posso tirar mais da lembrança O lugar que brinquei quando menino Insultando aventuras do destino Quando era o meu tempo de criança Mas o tempo levou minha esperança Tudo agora só pode acontecer Se alguém perguntar eu vou dizer Que o meu tempo melhor ficou guardado Foi tão lindo o meu tempo do passado Que eu não tenho vontade de esquecer Ainda lembro os brinquedos do sertão E lembro o verde florido no baixinho Tanto lembro o roçado e o plantio E o cultivo da sua produção Eu tirava a carrada de algodão E do outro lado eu ficava pra aprender Que é pra um contrapeso suspender E foi assim no meu livro do roçado E foi tão lindo o meu tempo do passado Que eu não tenho vontade de esquecer Meu passado eu já sei que está morrendo Que eu lembrei mas fiquei muito inseguro Só me resta o caminho do futuro Minha carne já está me envelhecendo Todo dia parece que eu estou vendo A casinha que foi o meu lazer Um pré-ado, uma moita se esconder E um vaqueiro correndo atrás de gado Foi tão lindo o meu tempo do passado Que eu não sinto vontade de esquecer Eu tava lá na praça Feliz achando graça Quando ali eu avistei Uma menina me olhando Com as outras conversando Assim não me servei Eu não imaginava Que ela em mim pensava De amor fazendo planos E que a garota que me amava E que em mim pensava Só contava 12 anos Ela olhou pra mim Sorriu e disse assim Eu estou apaixonada Muito embora uma criança Mas tenho a esperança De ainda ser a sua amada Falei você é linda Mas muito nova ainda E não fica bem assim Não vou cumprir a lei divina Você é uma menina Muito nova para mim Ela ficou me olhando As lágrimas derramando Pelo seu rosto moreno Chorando ela dizia Meu Deus que agonia Ou que doce veneno Eu fui me retirando Ela ficou me olhando Entregue a nostalgia E dizendo em seu desgosto Dessas lágrimas Do meu rosto Eu me vingarei um dia O tempo foi passando A lembrança terminando E eu esqueci aquela cena Com os anos mais na frente Em uma noite excelente Encontrei uma pequena Eu não imaginei Que fosse a que desprezei Nem aquele de castigo E disse a uma palaguinha Diga aquela bonequinha Que é pra vir falar comigo Ao receber o recado Que eu estava apaixonado E queria lhe falar Ela veio acorrecida Com a voz internecida E deixei-se assim Pra se vingar Sou aquela que sofreu Que você não me entendeu E nem me quis Não sei porquê Não vá contra a lei divina Que eu sou Uma menina muito nova Pra você Sou aquela que sofreu Que você não entendeu E nem me quis Não sei porquê Não vá contra a lei divina Que eu sou uma menina Muito nova pra você Que mundo é esse senhor A vida curvou-se ao medo Com tanto ataque ao pudor Já ultrajaram a decência Desmoronaram a inocência E querem matar o amor Já não está tão acesa A luz da paz mundial A razão foi excluída Do nosso acervo moral A honra desamparada Só a luz e sangra humilhada Sobre os requintes do mal Como será que reage Será que dói ou não dói A consciência de um homem Quando uma arma constrói Com seus impactos medonhos Quantos castelos de sonhos O seu efeito destrói Com seus impactos medonhos Quantos castelos de sonhos O seu efeito destrói Pede senhor para os homens Fazer o mundo melhor A natureza ferida Está de mal a pior Seus corpos não cicatrizam Tantas vidas agonizam E nem sombra tem ao redor Dizei senhor pelo menos O que devemos fazer Se a fé remove as montanhas Porque deixamos de crer Ajuda-nos a lutar O mal não pode ganhar O bem precisa vencer Desvenda meu pai A justiça Destrói esse monstro que avança Desmoronando a família Desnorteando a criança Devolve a ela um sorriso Mostra senhor que é preciso Acreditar na esperança Devolve a ela um sorriso Mostra senhor que é preciso Acreditar na esperança Desvenda meu pai A justiça Destrói esse monstro que avança Desmoronando a família Desnorteando a criança Desnorteando a criança Devolve a ela um sorriso Mostra senhor que é preciso Acreditar na esperança Devolve a ela um sorriso Devolve a ela um sorriso Mostra senhor que é preciso Acreditar na esperança O amor que eu lhe tinha era tão forte Ainda bem que não me compreendeu Só depois que o nosso amor morreu A mulher não quis ser menina Com sorte Deus permita que ela tenha sorte Com o outro encontrando o mundo afora Já que o ex-solitário está agora Desejando mais sorte Para o segundo A mulher que eu mais amei no mundo Deu adeus, despediu-se e foi embora Quando eu me afastei dessa bandida Pelo mundo eu já fiz muitos pernoites E foi assim que eu passei noites e noites Me afogando nos goles de bebida E depois que ela entrou na minha vida Arrumou a bagagem e pulou fora Coração de quem ama não vê hora Mas não vou suportar outro segundo Que a mulher que eu mais amei no mundo Deu adeus, despediu-se e foi embora A mulher que manchou seu proceder Foi embora deixando em minha fama O meu quarto, o lençol e minha cama Tentou logo de desaparecer Finalmente eu não quero nem saber Com quem é que ela está vivendo agora Lá por dentro meu peito ainda chora Traição com amor eu não confundo A mulher que eu mais amei no mundo Deu adeus, despediu-se e foi embora Fui traído por minha companheira Que não tinha respeito e nem critério O romance eu só quis levar a sério Só que ela levou na brincadeira Fatiou a paixão sem ter peixeira E rasgou meu amor sem ter espora E a saudade é um peso que apavora Que eu de tanto levá-la estou corcundo E a mulher que eu mais amei no mundo Despediu-se e deu adeus e foi embora A mulher pro meu ter o meu coração Mas depois me entregou Foi um inferno Resolvi lhe entregar o pai eterno Para ele lhe dar mais proteção Eu não posso lhe dar o meu perdão A mulher que não quis ser mais senhora A não ser Só depois que chega a hora Que o meu corpo cai no vácuo fundo A mulher que eu mais amei no mundo Deu adeus e despediu-se e foi embora Minha vida virou como misté E eu fui mais inocente que um garoto Eu na nave do amor virei piloto Já no carro do pranto eu sou chofé Porque eu dei valor a uma mulher Que não tinha carcife de senhora Ela foi como extrato em minha flora Mas me viu da maneira de um imundo E a mulher que eu mais amei no mundo Deu adeus e despediu-se e foi embora Minha maleta é um saque Meu cadeado é um nó Minha maleta é um saque Meu cadeado é um nó A viola é um produto Que carrega o mundo afora Jonas Bezerra agora é o poeta que esconde O meu poema é matuto Minha tudo é chororó Meu sertão é cimidó E minha matéria é o estado E minha maleta é um saque Meu cadeado é um nó Minha maleta é um saque Meu cadeado é um nó Não vejo quem me fascine Que eu não tenho a mente tola A minha atriz é Paola E meu ator é Janiquini A viola é Giannini E o meu exemplo é Tijó Meu chicote é um tipó E o meu café é de caque Minha maleta é um saque Meu cadeado é um nó Minha maleta é um saque Meu cadeado é um nó Minha maleta é um saque Que eu não posso sentir nojo E que eu não posso sentir nojo A minha espera é um fojo Que a gente chama Que a gente chama E eu não conheço Mocó Que escape do meu misado Minha maleta é um saque Meu cadeado é um nó Minha maleta é um saque Minha maleta é um saque Meu cadeado é um nó Eu sou muito diferente Minha casa é um sertão Meu transporte é alazão Monteira é meu pinitente Lula é meu presidente Meu pão ainda é de ló Meu jogo é de dominó Sinuca com bola e taque Minha maleta é um saque Meu cadeado é um nó Minha maleta é um saque Meu cadeado é um nó Eu sou de uma freguesia De família duvidosa Minha mãe era cebosa Não ia namoradinha Dizem que a minha tia Nunca lavou o cocó E dizem até que minha avó Nunca rapou um sovaco Minha maleta é um saque Meu cadeado é um nó Minha maleta é um saque Meu cadeado é um nó Também tenho conteúdo Minha pátria é um Brasil Minha arma é um fuzil E o meu bronze é meu escudo O meu suco é de canudo O meu cachorro é cotó O meu exemplo é de joia E meu pão ainda é de cava Minha maleta é um saque Meu cadeado é um nó Minha maleta é um saque Meu cadeado é um nó Minha maleta 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 é um nó